Olha aí, voltando com o segundo bloco do Espaço Público nesta terça-feira, 20 de agosto de 2013, aqui da cidade de Itabaiana, conversando com três cronistas, como eu disse, das Santas Almas e das Almas Profanas de Itabaiana Grande. Baldoque, uma tradição também que é muito forte, que é a disputa política, as disputas políticas, que já renderam também crimes históricos que entraram para a história de Sergipe, mas que rende também boas histórias nesse campo, né? Nesse livro aqui, Itabaiana Grande, seus causos e mais, é uma continuação do anterior, Itabaiana Grande e seus causos. E ele retrata causos verídicos dentro do município. E nesse caso aqui, onde o fanatismo político, principalmente na época da UDN-PCD, que retratava na época de Euclides Pai Mendonça na UDN e Manuel Teles no PSD, surgiu um cidadão em Itabaiana, formado em farmácia, e ele morava na praça principal em Itabaiana, e ele era um udenista. Perto dele morava seu Zeca do Vinagre, um pescidista. E seu Florival tinha uma gata, só que a gata não era uma gata comum, era uma gata de doutor Florival. Usava até calcinha, porque ele não... O gato não podia procurar a gata de Florival sem a permissão. E perto dele tinha seu Zeca do Vinagre, um pescidista, que também tinha um gatão peludo, playboy, que andava no telhado, aí paquerando, mas a gata de Florival, não. Era diferente. Tinha que ter a permissão. E nisso, vai passando, vai passando, a gata nocivo, na hora de trocar a calcinha, escapuliu, e foi para o telhado, atrás do amado. E gato não guarda segredo para ninguém, foi um escândalo na Praça Fábio Fugadoso. Ele chegou, a mulher preocupada, foi que houve, a gatinha subiu. E que gato é aquele? É o gato de Zeca do Vinagre. Logo, um gato pescidista, ele transfere para o gato o fanatismo político dele. Foi preciso, depois, ele chamar as pressas, na época, o doutor Renato Masi Lucas, para que fizesse um aborto na gata, porque essa gata estava namorando um gato pescidista. E não ficava bem para ele. É um dos casos que está registrado aqui, e trabalhando a grande seus casos e mais. E essa rivalidade segue até hoje, né? O ranço dela, não é mais, né? Mas hoje o gato já é permitido, hoje já liberaram o gato. Saracura, os tambores da Terra Vermelha, você tem histórias como essa? Não tem histórias tão epicantes e interessantes como o Rondel Baldoa, porque ele é um contador de histórias que todo mundo admira, né? Eu sou um escritor de histórias. Na verdade, para contar histórias, eu sou fraco. Mas você tem excelentes histórias lá nos tabarelos do sítio de Saracura. Na hora que eu sinto na máquina e começo a escrever, a história começa a aparecer. Agora, se eu fico diante de uma plateia para contar histórias, eu me atrapalho todo. Esse livro são contos que tratam de situações nos povoados de Itabaiana. E casos que eu escutei, alguns casos que minha mãe me contou, outros que outras pessoas me contaram. E tem uma história que é, nesse livro, tem uma história que me emociona muito, na verdade. O nome do conto é A Traíra Grande. E eu escrevi essa história baseada no... Eu sempre vou ao mercado lá das farinhas de Aracaju. Lá habita muita gente de Itabaiana, né? De Terra Vermelha, do Pé do Veado, das Flechas, farinheiros antigos. Alguns nem voltam mais a Itabaiana, vivem lá mesmo. E tem um magrinho lá, um moreno, Manuel de Fausto de Lia. Fausto de Lia era um... Eu falo nos tabarelos do sítio de Saracura, acho que no mínimo, porque eu não queria ser padre, eu falo um pouquinho também sobre essa família. Era o único inimigo de papai. Quer dizer, um cara lá no sítio. O papai tinha uma amizade com todo mundo. O cara tinha uma espécie de liderança. Uma liderança, não assim, ostensiva, sutil, mas de certa forma, comandava um pouco a população. Todo mundo da região tinha sua propriedade e definia os seus destinos. Mas tinha uma hora que alguém se procurava um outro para ouvir a opinião. E Fausto de Lia era contra papai. Tanto que tinha uma cerca dividindo as duas propriedades. E papai fazia cerca e fazia um palmo de distância de fora a fora. E essa lagoa, que é a Lagoa Saracura, que dividia as duas propriedades, era motivo de chacota. O povo passava na estrada e dizia, Puxa vida, mas quanta raiva esses homens têm um do outro, né? Por que que não pode ser uma cerca só? Bom, e a Lagoa Saracura, ela enche. Agora mesmo ela deve estar cheia, sangrando para a Lagoa de Obra Fina, que sangra para o rio Jacaracica. E nessa época, a Lagoa junta muito peixe, muita traíra, judiar, naquele tempo, mais ainda, né? E tinha tido uns três ou quatro invernos seguidos, como esse agora, que está tendo, que tu diria que vai emendar com o próximo inverno, que não vai parar de chover. E a Lagoa não secou um ano, não secou dois anos. E três anos depois, quando ela secou, havia uma expectativa muito grande dos meus primos, da população em torno da Lagoa, do meu pai. Meu pai não ligava muito para peixe, mas ele acompanhava. E a Lagoa secou, e quando a Lagoa secava, ela secava primeiro na parte do seu Fausto de Lia, e nem outros. Agora a água toda ficava acumulada em uma baixada maior que tinha de Papai, no sítio de Papai, no sítio de Saracura, e que tinha junco, tinha cortiça. E o dia da pescaria, está todo mundo pescando, menos o pessoal de Fausto de Lia, né? Porque não se atrevia a vir para o lado de cá. Claro, claro. Porque era inimigo, não podia vir. E aí o Mandel de Fausto, quando todo mundo está naquela azáfama, cata, peixe, traíra, aí se percebe um moreninho bem feinho, pequenininho, amarelo, ao lado da turma, que era o Mandel de Fausto. Ele veio sozinho, benzeu o arame lá na frente, arrudeou a estrada todinha, chegou no meio do povo e ficou, sem falar com ninguém, como que fosse do grupo. aí o daquele corre, corre uma traíra grande, maior que tinha na lagoa, pulou no junco, nos pés dele, e ele queria uma traíra. Ele veio atrás de uma traíra. Ele veio atrás de um peixe, para poder participar da partilha, para poder levar para casa, para sua mãe, que era uma gente muito pobre também, fazer um pirão para comer. Aí ele se abaixou e pegou na traíra. Na hora que ele pegou na traíra, um primo meu, que estava comandando tudo, ô rapazinho, quem é onde é essa? Essa traíra é do dono do sítio, é a maior que tem aqui. Já tinha os coxos cheios, latas cheias de traíra de peixe, mas o meu primo implicou com a traíra que Mandel de Fausto pegou. E começou aquela briguinha, meu pai, que estava debaixo de uma juremeira, que não se envolvia em nada, só ficava acompanhando, aí veio caminhando e falou, rapaz, e que traíra grande é essa? Quem pescou? Aí o anelzinho levantou a cara e ia dizer que tinha sido ele, mas o meu primo, Tino, Constantino, falou, não, tio Zé, essa traíra aqui, esse molequinho pegou, eu ia pegar na hora que ele pegou, essa traíra é do senhor. Rapaz, não, essa traíra eu vi quando ele pegou, eu estou lá acompanhando, botou a mão no nome do menino, assim, pegue sua traíra e vá para casa e faça um pirão com sua mãe e seus irmãos para você comer, aí ele foi embora. Agora, 60 anos depois, que foi mais ou menos esse tempo que decorreu, desde que aconteceu esse fato até agora, eu estou lá no mercado e está lá sentado na sua grade de feijão, milho, arroz e farinha, uma meio-dia, que eu sempre passo por lá meio-dia, a mulher de faixa dormindo. E sempre a mulher de faixa me tratou bem, eu nunca tive intimidade com ele, assim, sempre achava estranho, porque é que esse cara me trata bem? E está ele dormindo, daí eu peguei caroço de milho do saco dele mesmo e não sei porquê, comecei a achar que eu devia ter uma brincadeira com ele, comecei a jogar caroço de milho na titela ali, sem camisa, batia o caroço de milho e caía, né? Aí eu diguei, esse cara vai se levantar daqui a pouco e vai voltar para correr. Isso tem um pouco tempo, né? Aí ele se levantou, ao invés disso, ele abriu um sorriso grande e veio na minha direção com a mão esticada para me cumprimentar. Eu perguntei, por que que é isso, rapaz? Você devia me tratar com a frieza que eu te trato. Eu era assim, rapaz, há tantos anos que eu quero que um dos seus irmãos ou você chegue a mim e jogue caroço de milho no meu peito e tire uma brincadeira comigo que eu quero contar uma história. Aí me contou a história da traíra. Isso aí, bacana. Isso é um roteiro, né, Samarone? Um roteiro pronto aí para um filme, um curto? Eu não sei contar a história. Quem quiser ler, talvez pegue melhores temperos do que os que eu dou aqui contando.